Nós queremos assim, aleluia! Nos vários, pelos monte deste mundo aqui Nos vários, da incerteza e da aflição Navegando sobre as dúvidas Cujas ondas se levantam Agitando assim meu coração Porém não me desespero Porque sei que no meu barco O Senhor segura o vento em suas mãos Mãos amadas Mãos feridas Mãos amadas Mãos amadas Que meu bem Somente quis Aleluia! Mãos marcadas Dorme transpaçada Quando me provam Dói a própria cicatriz Se teu problema é difícil E não tem solução Deus está diante de Jericó Querido irmão Em perigos na cidade Em perigos no deserto Em perigos entre os falsos irmãos Se estiveres na fornalha E não podes passar o Jordão Clama a Deus e eles vêm Ter a sua mão Mãos amadas Mãos temidas Mãos amadas Que meu bem Somente quis Mãos marcadas Quando me provam Dói a própria cicatriz Que poderá Que poderá Nos separar Mas em todas Mas em todas Mãos amadas Que meu bem Somente quis Mãos amados Mãos amados Mãos amados Mãos amados Quando me provam Mãos amados 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 Mãos amados